A escola justifica o enredo sobre o Pedro Stupro sendo o seguinte, que faz parte da vida de todo brasileiro buscar heróis e personagens para tornar o mundo melhor. Pessoas capazes de serem a inspiração na realização de sonhos e ir além, servir de exemplo para uma sociedade tão enferma, seja na música, no esporte, na arte, na dança. Encontrar esses personagens, diz o Parque Curicica, é exaltar suas histórias e conquistas como forma de mostrar para o povo que há possibilidades e maneiras de realizar seus sonhos. É aí que entra o Pedro Scubro, que nesse momento está lá com o pessoal da diretoria da escola, acompanhando o Esquenta da Bateria. Bom, logo no início, a escola vem falando sobre fé, sobre o acidente que aconteceu com ele, eu acho que ficou exatamente marcado, foi o divisor de águas da vida dele. Percorre pelo setor da infância, ele soltando pipa, ele brincando. Então a gente vai ver um Scooby totalmente fora desse Scooby. É o outro Pedro que a gente vai conhecer, o Pedro no seu dia a dia, até chegar ao ápice, na parte final. Então a prioridade mesmo é focar nesse artista, o esportista, né? Pé no chão, de comunidade, continua frequentando a comunidade, como se nada tivesse acontecido. A gente viu isso no BBB, né? Ele é muito tranquilão. É, mas também se não humanizar, não dá enredo, né? É, mas eu ia justamente falar sobre isso. É, pra nós todos aqui da bancada que já estamos acostumados há muitos anos a ver escola de samba, desfile, homenageados. É, eu tô muito feliz com o que eu tô vendo ali do Pedro Scooby. Totalmente integrado na bateria, tirando foto com todo mundo, andando pra um lado e pro outro, muito, muito solto na escola, na comunidade dele. E nem sempre é assim. Então, eu acho que parabéns pra ele. Ô, Mônica, eu acho que enredo dá. O que a gente precisa ver a partir de agora é se o enredo enreda, né? É preciso que o enredo enrede aos componentes, a quem tá assistindo, a quem tá de casa, a quem tá daqui. Se aquilo vai dar a famosa liga. É, enredar é o grande desafio, né, Mônica? Esse é o desafio, porque às vezes você... Nós já vimos enredos que a gente não imaginaria que fosse possível. Iogurte. Enredo de iogurte. É, isso é verdade. Até poderia ter dado liga, poderia enredar. Sim, poderia enredar. Não aconteceu, mas poderia. Mas poderia ter dado certo, não é? É, é aí que... A tentativa de enredos, ela acontece. Ela acontece. Ela acontece. Da maneira mais inusitada. Ontem a gente falava do inhame. Surpreendeu você fazer um carnaval inteiro sobre o inhame. O Guilherme Ayub falava sobre isso. Mas, assim, depende do ponto de vista. Eu acho que o inhame é um cubérculo necessário, envolto a lendas, a crenças e a poderes de cura que importantes. E aí nós lembramos, até iogurte já se fez enredo, patrocinado. E é exatamente aí que entra o talento do artista. O talento do carnavalesco. Porque ele tem que transformar isso aí numa coisa que conte algo, que prenda, que segure e que, de fato, enrede. Não é? Por exemplo, a escola do inhame, ela fez a referência a uma festa que existe africana em torno do inhame e tudo mais. E vamos lá na concentração. Eu vi agora as baianas bonitas, né? De azul. Bem ricas as baianas do Parque Curicica. Acho também que tem uma segunda importância aqui até a nossa também, né? É um jovem que saiu de Curicica e foi para o mundo. Então, acho que também é um estímulo para aqueles jovens de comunidade, jovens da Baixada, jovens de uma comunidade, acreditar que pode. Tem que acreditar. Então, acho que esse tipo de enredo, não só a beleza que ela vai apresentar, a estética, a história que ela apresenta também é muito importante. Essas lindas baianas azuis, elas vêm representando Iemanjá, a Xé Iemanjá, rainha do mar. E o nome da bateria é Bateria Audaciosa. Eu ia falar exatamente isso, Mônica. Ele viveu, ele vive o tempo inteiro no mar, Iemanjá. E aí as baianas vêm exatamente, são as mães, as criadeiras. Eu estou gostando muito desse assunto, da questão do enredo e do que vale a pena colocar aqui como esperança numa comunidade, que esse menino representa, a esperança para outros meninos de Curicica, não é? E é o que a sociedade, desde sempre, sempre precisou, que é a figura de um herói, a figura de alguém que o represente e alimente a sua esperança. Por isso, no samba, há a referência, há a referência, o heroísmo daquele que tinha tudo para não dar certo e deu. Acho até melhor, acho até que ele não é um herói, ele é um anti-herói. Porque tem sentimentos, porque ele, de uma certa forma, é humano e mostra as suas fraquezas. A gente viu muito bem isso. E aí, agora passou, ele tendo uma relação bastante estreita com os integrantes, perguntando se está tudo bem. Então, assim, é por demais. Agora, precisa ver como vai ser o desfile, porque nós até fizemos um comentário aqui da Escola de Botafogo, que estava muito rica, muitos detalhes. Aí a gente está olhando aqui, o Abre Alas e a Ala das Maianas não tem tanto esse capricho, não tem tanto esse luxo, não tem tanto esse material que passou aqui a Botafogo. Que você até fez esse comentário, né? Concordo e observei ali, espero que não, mas me parece que tem algum problema com a porta-bandeira. Ela estava chorando ali e eu espero que seja só o nervosismo de entrar mesmo. Mas vamos torcer, vamos torcer. Porque essas escolas têm dificuldade financeira, às vezes faltou um pedaço da roupa, a roupa não chegou, na hora eu vou te entregar a roupa e faltou e tal, não sei o que. Então, pode acontecer. A gente deixa claro que não é só aqui, né? Marquei Sapucaí, nós tivemos a Estácio e a Segunda Escola, não vou lembrar, que a roupa das passistas não foram entregues e elas não entraram. Então, infelizmente, não é uma coisa que acontece aqui. É uma coisa que acontece, infelizmente, ainda no mundo do samba. Sim, as passistas chegaram e entraram assim, Luzia, entraram com roupas íntimas. As de baixo, sim. E o Saldione persistiu e falou, vamos mostrar o que está acontecendo. Isso. Você se preparou e foi embora. Mas da outra escola não entraram, eles tiraram. Atrasado, chegou atrasado. Da outra escola as passistas não entraram. Não, não chegaram e entraram na Segunda, mas na Primeira eles entraram. Queria só fazer uma observação aqui com relação ao que o Paulo falou do anti-herói. Na verdade, aqui, como enredo, o Pedro Scubi, sendo herói, ele não vem desprovido de problemas relativos à humanidade dele. Então, é óbvio que o herói sofre de vaidades, ele sofre de uma série de outras coisas comuns ao ser humano. Então, a representação do heroísmo é que faz dele agora esse enredo. E ainda mais, ele estando aqui desfilando no entorno de uma comunidade. Acredito que muitas pessoas desceram para poder ver o Pedro Scubi. É só ver essa imagem, a quantidade de gente, olha o público esperando na concentração da União do Parque Acari. E está cheio. A gente não viu isso. Agora, olha que fantástico, Paulo e Mônica. Isso é o poder do carnaval, né? O carnaval, ele trabalha com aquilo que não é, não com aquilo que é, mas com aquilo que pode vir a ser, com aquilo que poderia ter sido. O carnaval trabalha com essa magia, né? Do que pode vir a ser, né? Porque para realidades imediatas, já temos o jornal, já temos os noticiários. Não precisamos do carnaval. É, e não é nada melhor do que você ser homenageado ainda em vida. E você está aqui para receber essa homenagem, ter essa humildade de abraçar, receber, botar no colo. Começou a União do Parque Curicica. E você está aqui para receber essa homenagem, e você está aqui para receber essa homenagem, com isso que concerne-se. Vamos salvar, São Jorge. Estamos juntos, guerreiros. Vamos salvar, São Jorge. Vamos salvar, São Jorge. Maravilha, maravilha, maravilha. Alô, nossa escola, chegou o nosso momento, chegou a nossa hora Não tem onde eu correr É só cantar, cantar, cantar e cantar Alô, Merciã Alô, bateria dociosa Vamos com tudo Vocês preferem uma forma específica na montagem da escola? Tipo, mestre sala, atrás de comissão, logo após a baiana como tá aqui? Ou vocês preferem espalhar hoje? Eu não sei, existe uma regra, existe uma ordem estabelecida? Eu desconheço, eu não sei Não, não existe, isso tecnicamente facilita o andamento da escola Porque são dois quesitos que necessitam parar pra apresentação Então se for, apresento a comissão de frente Aí a comissão de frente segura, porque logo atrás vem o casal Ele só tem aqui, no caso, quatro paradas Depois dessas quatro paradas a escola pode correr Então tecnicamente é mais tranquilo Mas você pode Eu sinceramente prefiro sempre o casal à frente da bateria Eu sou da antiga Eu acho que o casal precisa do som pra ele poder dançar Assim como a comissão Mas o casal são dois valendo 40 pontos Muitos pontos Deveria vir à frente da bateria É, as modificações se tornam quase que um padrão entre as escolas de samba Colocaram lá a comissão de frente Seguiram do casal de mestres de sala de porta-bandeira Porque já são 40 pontos Mais de 40 pontos Então quando começaram essa... Falando de Marquinhos e Sabucaí Como começaram essas alegorias enormes na comissão de frente Passaram a colocar, após mestre de sala de porta-bandeira A ala das baienas Porque senão ninguém ia ver o abre-alas O abre-alas ia ficar colado no carro da comissão de frente Então a maioria das escolas agora Num grupo especial Estão vindo com comissão de frente Casal de mestres de sala de porta-bandeira E ala das baienas Que é grande Aí você afasta o abre-alas Pra que as pessoas possam ver Ou a velha guarda Porque já está escondendo o casal de mestres de sala de porta-bandeira Aquele carro gigante Ainda mais escondeu o abre-alas Ainda mais agora que a comissão de frente Ela não traz mais um tripé Ela traz um carro alegórico E o casal que vale 40 pontos Tinha escondido ali atrás O que é muito ruim Só voltando com a informação A união do Parque Curicica Está com problemas mesmo de entrega de fantasias Inclusive a da porta-bandeiras Então significa que vai mudar o posicionamento dela Ela não vai vir O casal não vem na frente ali Ah não, já está ali Isso a gente não sabe ainda Pode ser do segundo casal Não é ela E deve ser o costeiro Vamos ver ela virando Se tiver algum encaixe ali Com certeza é o costeiro E aí a comissão de frente no União do Parque Curicica A comissão que se chama O Brilho do Sol Elementos bem simples, né Mônica? Bem simples, mas visualmente perfeito Carro de som Carro de som com componentes inclusive do Grupo Especial Então a escola vai conseguir sustentar o canto Mônica do Parque Curicica O Brilho do Sol 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 Peça ao mundo o Brilho do Sol Música A malandragem de Curicica é a fantasia da bateria. É, inclusive ela parece estar pequena, porque a bateria já saiu do primeiro recuo, né? É, a gente estava falando da falta de fantasias, né? Que foi... pode ter uma alha inteira que não pode... pode não ter chegado a fantasia de uma alha inteira. Porque está muito cedo para a bateria sair do recuo. A escola vem pequena. A gente está vendo agora aqui na tela a comissão de frente que representa o raio do sol. Pelo que nós estamos vendo, acredito que sejam apenas movimentos que possam ser vistos de cima para baixo. Aí a gente vai conseguir ver o brilho do sol com os movimentos dessa espuma que é utilizada em piscina. É um recurso para poder dar a impressão dos raios. Não é tipo uma coisa de piscina, é macarrão, macarrão, macarrão. É macarrão, macarrão. Você vai no técnico, eu vou no popular. É macarrão, macarrão. É o macarrão que está ali com ketchup, né? O molho de tomate. Eu acho que é uma... Parece que foi algo improvisado, né? Não creio que tivesse sido isso. Me parece mais algo improvisado agora que não chegou. Como você pode observar, o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, se a cabeça do Mestre Sala tem plumas, a da Porta Bandeira, consequentemente, teria que ter também. É onde eu acho que faltou foi o costeiro que complementava a cabeça. Mas uma coisa, eu estou muito feliz, sabia, Lacerda? Sabe do quê? Eu vi a Emanjá Preta. Como ela é. Ué, gente, mas é. Chega, né? Chega. E quem é que disse que não é? E também eu queria falar uma coisa. Não só como jornalista, mas como comadre da maior porta-bandeira da história, que é Vilma Nascimento. Independente de ter vindo roupa ou não, dance, minha filha. Porque é a sua dança que vai te dar a sua pontuação. Falando em Vilma Nascimento, ontem ela foi mestre de cerimônia de três escolas seguidas, né? Se você olhar o meu celular aqui, tem uma bronca que eu dei nela, que deve ter pelo menos umas 20 linhas, porque ela está desfilando em tudo. Eu estou com medo de encontrar ela no cacique de Ramos. Ontem ela passou aqui, pelo menos três. Era a bisneta dela dançando aqui ontem. E aí ela sai daqui, corre para o Marquês de Sapucaí. Como se pudesse, né? Então, eu dei uma bronca nela de manhã, ela falou, depois a gente conversa. E aí, Emanjá, E aí, Emanjá, Peço licença, rainha do mar, Proteja o seu filho, lutou, 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 venceu, confissou, Mas e tem das areli, pra ver de devoção. Eterno, pra desfilou, A mancha de maturismo é lutação. Marisa e amigos, anjos, Ele é o canção de cantoas de corpores, Ele é a luta da água, a margem do rija. Aplausos a este grande artista, Polícia de Maré, E nos corpos, E nos arrecedor, E na hora de dar, E no meu pai de linda, Escrevo na areia um poema de amor, Um poema de amor, Polícia de Maré, E nos corpos, E nos arrecedor, E nos arrecedor, E nos arrecedor, E no meu pai de linda, Escrevo na areia um poema de amor, E nessa terra, E vem de si, E fala o sonho, O sonho é desligo, E na mistura, Com a partida do meu reino, E na careça, O que é que vai me deixou, Na zona oeste, E na nossa carreira, É bom do seu mundo, E no meu reino, Com o esporte, Espirando a nação, Hoje a passarinha, É o quanto, E em, E em, E em, E em, E em, E em, É sincência, Rainha do mar, Proteja o seu filho, O mundo bom, E em, 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 É sincência, Rainha do mar, Proteja o seu filho, O mundo bom, Lutou, Venceu, Conquistou, 학 Explosú A Virgem Nazarela, E para mim, Devoução, Exemplo, Sua indivíduos, Conquistou. Visão por ciência, Família, Família e amigos, Grande luz, Em seu canção, retourva e pux... Realizá-lo, amar e sentista Aplausos A esse grande artista Polícia de Maré Ele escuta, esse bar vencedor Deixa essa onda ficar Vem pro meu pai ligar Escreva na rei É um poema de amor Um poema cantor Polícia de Maré Ele escuta, esse bar vencedor Deixa essa onda ficar Vem pro meu pai ligar Escreva na areia o poema de amor E nessa terra Eu não sei Fazendo sua evolução Parecem estar Ensaiados Com um figurino Bem simples Mas vamos seguir Vendo a evolução da escola E fazendo a apresentação Em frente a cabine do jurado Essa é a barinota E ele é monja E ele é monja Peço de ser a farinha do mar Planteja o seu filho Lutou, lutou, lutou Lutou em seu conquistão A vida da mache do mar A vida já da jareja de mag Sudeneu E ele é monja de mil Amânio Amante de ser a farinha do złé Marina Marinha E a vez dos grandes ruis Ele é monja De uma握 madiencia o céu Realizaram uma novice amistar Aplausos a esse grande amostra Município de Maré Dentro os clubes de cima vencedor Deixe essa onda curar Vem pro meu parte gritar Deixe eu daria um poema de amor Um poema de amor Município de Maré Dentro os clubes de cima vencedor Deixe essa onda curar Vem pro meu parte gritar Deixe eu daria um poema de amor Município de Maré E nessa terra eu não adivinhei Vem para o sonho, consola e brilho Viu a tristeza com a partida do seu bem Deixe cada destaque, todo mundo mais bebejou Azor Oeste, carinhosa, guerreiro É bom mundo, orgulho brasileiro Com o esporte inspirado a nação Acabou de passar aqui na tela O coreógrafo que está aparecendo pra gente é Jardel Jardel fez coreografia de Porto da Pedra Jardel é um coreógrafo premiado A vizinha da área de grandeza e devoção Perdendo os frates de luz O canto é de Marcos A vida e a vida e o serviço Ele é o canções que cantou a Rio do Cruz Realidade do Amarizamista Aplausos a este grande artista Curicica de Maré Pedro Esculpe, esse bar vencedor Deixe essa onda que dá Vem para o meu parque brincar Escrevo na areia um poema de amor Um poema de amor Curicica de Maré Pedro Esculpe, esse bar vencedor Deixe essa onda que dá Vem para o meu parque brincar Escrevo na areia um poema de amor E nessa terra ele vai seguir Embala o sonho com o sonho E na tela a velha guarda da União Parque Curicica Está colorida, né Mônica? Está colorida, está elegante Está muito bonito, eu gostei E simples Simples e bonito Simples é uma opção da escola Está tudo simples E estão se virando com a simplicidade Para mostrar o enredo Agora, adverto a fantasia do casal É bem bonita, né? Lindíssima, lindíssima E a comissão de frente também Tem uma coisa de muito bom A nota é dividida, né? Entre a indumentária e a dança Então se eles se apresentarem bem Podem ganhar uma boa nota A escola está passando Cheia de falhas, no caso, né? E isso passa para o componente também O componente já não vai com aquela garra toda Porque ele está vendo que não chegou a roupa Que faltou ali o gosteiro O chapéu Faltou muita coisa Então, e a escola está pequena A escola está reduzida Parabéns, Felipe Joyce Primeiro casal de Beste de Sala e Porta Bandeira E a gente aqui falando de simplicidade Eu estou pensando aqui na parte conceitual Dessa história toda Que, na verdade, o carnaval tem esse encantamento Do componente e de quem está assistindo Poder ver realizar na avenida A história que está sendo contada O enredo que está sendo programado Está sendo apresentado, né? Isso é muito interessante Independente do valor Aparente das fantasias e tudo mais A gente sabe que é um estresse danado Quando não chega uma fantasia É verdade, é verdade Acabou de passar aqui na nossa frente A Bárbara Sheldon Que é a rainha da ala dos passistas Mas os passistas não estão aqui, tá? Eu ia falar isso agora Estava aguardando Ela evoluiu aqui na nossa frente Mas eu não estou vendo os passistas Que, aliás, isso anda se repetindo nas escolas Falta fantasia de passista A ala inteira de passista não entra Isso tem sido avaliado pelos especialistas Como um desrespeito ao cerne do samba Que é o corpo se manifestando com a música No ritmo do batuque E não é só o desfile, Mônica Nos ensaios, os passistas são os mais presentes Quadra vazia, mas os passistas estão lá É, e durante o ano, na questão econômica São os shows dos passistas que promovem Então o respeito deveria ser maior É uma falta de respeito pelo corpo Pelo samba que se manifesta Que se manifesta no corpo É verdade Não só na música É como se expressa Nós vimos isso ontem, Mônica No desfile que homenageou Luiz Antônio Simas Que é o escritor da corporeidade Que, aliás, hoje deve vir no próximo desfile Que a Renascente Jacarepaguá homenageia Ney Lopes Vamos tietar Luiz Antônio Simas A ideia é tietar também Ney Lopes Vamos ver se eu consigo trazê-lo aqui Será? Aí, a avó não aguenta Haja coração Então vamos fazer aquela corrente Para que tudo funcione E a falta de fantasias, né? Tá chegando ali o abre-alas passando aqui O primeiro carro seria assim, né? Além do acabamento não estar nos melhores A fantasia tá faltando coisa, né? Eu vi uma menina sem chapéu O Paulo até falou Não, isso aí não é do carro Mas aí tem uma outra pessoa no carro É uma fantasia completa A impressão que você está totalmente sem chapéu A impressão que você tem É que estão faltando fantasias Ou pessoas E aí a gente está mesclando da melhor forma possível Essa ala que passou sem chapéu É a pessoa que eu falei que está em cima do abre-alas Então, faltou alguém Coloca lá em cima Olha essa bateria Música 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 Viva a tristeza com a batida do seu rei Viva a reina, porque tudo é que ele é justo Agora é que ele é justo Nossa vara! É como o mundo brasileiro Vamos forte, virando a nação Hoje a passarela do senhor E é manjar! E é manjar! E pessoal, Pedro Scubi Venho acompanhando a escola Estava nesse momento ao lado da bateria E é manjar! E é manjar! A sucessão, a rainha do mar Proteja o seu filho Lutou, lutou Lutou de seu maldição A vida e a carene A grande devoção A simplicidade do Pedro Scubi Ele não veio no carro Ele não veio fantasiado Ele não veio como destaque Ele veio andando Quando eu vi e chamei ela Ele lá dentro sambando com o pessoal da Conlurbe Tentaram tirar e ele não deixou Ficou lá Dançou com o pessoal da Conlurbe Está junto com a bateria Junto com o carro de som Muito legal, muito legal É isso que eu digo, gente O carnaval é uma coisa maravilhosa Ainda bem que nós não somos parte da comissão julgadora Porque estamos aqui diante da maior manifestação de alegria Que se pode testemunhar sobre a terra Muito bom! Dando ou não E de luxo Temos que respeitar Que para eles Foi um grande esforço Colocar o que nós temos aqui na Avenida agora Com certeza E é esse respeito que a gente tem que ter Com certeza E como me disse ela Muito bem Não fazemos parte da comissão julgadora Podemos elogiar bastante e falar Com certeza Não nos cabe Essa culpa eu não carrego Nem eu E viva o coração do folião Viva o carnaval E olha Esse carro que está vindo É o povo de Curicica Nós somos todos de Curicica E o rapaz da frente Representa o Pedro Esculpa É porque ele veio trabalhando na harmonia Pedro Esculpa Veio dando suporte para a galera Saia no mar Proteja o teu filho Lutou, lutou Lutou, venceu, conquistou A vida em Nazarela Livra, venda e devoção Esse é o nosso artista Aula de desenhar Vivo de educação Família e amigos de anjos Rede ou canções Quem cantou a rir do cruz Realizado, amado e somista Aplausos A esse grande autista Curicica de Maré Dentro os cúmulos Desse palestrador Deixa essa onda Que dá Dentro o meu pai de brincar E se eu não parei A moeda de amor Uma moeda de amor Curicica de Maré Dentro os cúmulos Desse palestrador Deixa essa onda Que dá Dentro o meu pai de brincar Acabei de falar Mas eu tava com o microfone Desligado, gente O último carro Da parque Curicica Tem uma representação De um muro Com rapazes Grafitando A velha guarda Elegantérrima Encerrando o desfile E a manhã É o mundo É o mundo Com o espão E virava a nação Hoje a passarão E a manhã 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 É a surpresa Carrairia do mar Bandeira o meu filho Por favor E a manhã E a manhã E a manhã Amém. Ah, mas eles estão muito bonitinhos, essa velha guarda, com cara de velha guarda, né? É que as velhas guardas das escolas de samba, elas têm por costume serem responsáveis por suas próprias roupas. Elas realizam durante o ano eventos, almoços, festas, que geram o dinheiro que elas fazem a própria roupa. Então você pode observar que em quase todas as escolas de samba que fazem isso, a velha guarda está sempre muito elegante. Que informação preciosa, isso é uma tradição? É uma tradição. Eu arrisco dizer que a roupa da velha guarda da Curicica é das mais bonitas, das 14, das 18 escolas que nós já vimos aqui, desde ontem. Isso é real, concordo com você, Mônica. Está realmente um charme confortável, elegante, muito legal, adorei. Está dentro dos padrões, né? Aí na tela a gente está vendo a ala plus size. São passistas que vêm em diversas escolas, de várias ligas. Geralmente são entre 16 a 25. Elas são bastante conhecidas no mundo do samba. E elas estão atrás dos passistas. São passistas que vêm em diversas escolas. E nessa terra, eu nasci. Vamos, vamos, gente! Que tava o sonho do sol, eu me brilou. E uma tristeza com a partida de orelha. Emeraliza. Mas ele entrou. Na vaga o oeste, foi o galereiro. Leva ao mundo o orgulho brasileiro. Com o esporte final da nação. Hoje a passarela vem suporta. E ele é o manjá. E ele é o manjá. E ele é o manjá. E a sujeita, e a do mar. Proteja o teu filho. Tudo. E ele é o manjá. E ele é o manjá. E a sujeita, e a do mar. Alguns carros da Curicica acabaram mal terminados, né? Isso não dá pra escapar das câmeras. Tá registrado. Vamos à dispersão. Quem tá aí? Oi, Mônica. Eu tô ao lado do Jardel Lemos, que é o coreógrafo da Comissão de Frente da União Parque de Curicica. E foi uma comissão muito bonita, né? Bem criativa. Como é que você criou? O que representa ela? Nossa Comissão de Frente representou o sol. Fazia um diálogo ali com o Messal e Porta Bandeira, que era o mar. Infelizmente, a nossa roupa não chegou completa, mas nós mostramos a dança, o brilho do sol, usamos os passos, usamos os adereços e mostramos o nosso trabalho. Isso que importa. Tem a cara do Pedro Scubi. Tem a cara do Pedro Scubi, um grande homenageado que vem logo atrás. Você tem 10 anos à frente de escola de samba e tal. Como é que é essa experiência? Intendente Magalhães pra mim é raiz, né? É a gênese da escola de samba. E eu amo fazer Intendente Magalhães. E eu acho que é isso, é mostrar a nossa força enquanto artista aqui no espaço que é de todos, que é pra todos. No ano passado você fez a Império Serrano, né? Esse ano eu fiz a Império da Tijuca. Ano passado a Sossego que se tornou Acadêmico de Niterói. Mas na Curicica eu já tô há 4 anos. Isso aí, parabéns. Obrigado. Bom carnaval, gente. Voltamos com vocês aí no estúdio. É, o que a gente suspeitou durante a passagem da escola, que tava faltando roupa, que alguma coisa não tinha chegado. E seguimos com a dispersão da Curicica. A escola a gente já confirmou em entrevista até do coreógrafo da comissão de frente, do Jardel Lemos. As fantasias não chegaram e isso acabou comprometendo a escola. Mas agora vamos. Vamos à matéria sobre o barracão. Vamos ao repórter da dispersão, então. Oi, Boerica. Eu tô aqui com o mestre Ian Peckman, que tá há 6 anos na frente da bateria, né? 10 anos. Graças a Deus, a gente do meu padrinho, que é mestre. Assim que a escola caiu, infelizmente, mas realizou o sonho de criança. O sonho do meu padrinho, que era ter o mestre da comunidade. E, graças a Deus, fui eu. Você é morador de Curicica, enfim, é bem da comunidade. Moro atrás da quadra, na escola desde 8 anos de idade. E realizou o sonho. Teve uma paradinha ali muito legal. Você treinou isso muito pra não sair errado. É, fiz duas paradinhas. Uma com o Falangeia Manjá, fizemos os toques e fizemos também uma parada pra bater palma pro Stuber, né? Que é um grande homenageado. Boa sorte aí, parabéns. Voltamos com vocês aí no Stuber. E estamos encerrando o desfile do Parque Curicica. E a gente estava dizendo que faltou fantasia. O próprio coreógrafo da Comissão de Frente admitiu isso, que ele se virou comigo. E o pessoal lançou, né? Realmente, as escolas de samba aqui, elas sofrem muito. Elas sofrem muito pra poder botar esse carnaval na rua. Tem umas que conseguem, tem umas que ficam esperando. Ah, vai ter uma contribuição, alguém vai ajudar. Aos 45 do segundo tempo, vai ter uma participação de alguém. A fantasia vai chegar e a fantasia não chega e acontece o que aconteceu agora com Curicica. E o pessoal lançou, né? Ele começou, a toda a gente carinhosa guerreiro. É igual o mundo, o orgulho brasileiro.